Tu 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 tuP Oi! Renovam a geração, da putarinha Ela vai subir, vai descer vai rebolar na minha frente O 7 belo que tá cantando, ele quer te ver contente Mexendo a caca meluda, que eu vou te passar o pet Mexendo a caca meluda, que eu vou te passar o pet Vem novinha, você tuuda Que eu vou te passar o pet Vem novinha, você tuuda Que eu vou te tacar o pet Vem novinha, você tuuda Que eu vou te passar o pet Na piroca, na botão prava E faz coisa que ninguém faz Vem novinha, ela foda Candace dólicaná, eu vou te passar o pet Pou a tropa, pega parte de trás Tu tá ligada na onda, no Alliance, safada por ali Caralho e cego Movimenta, movimenta Movimenta, você rega piranha Movimenta, movimenta Movimenta, você rega piranha É nova geração Da putaria Ela vai subir, vai descer, vai rebolar na minha frente O Sete Belo que tá cantando, ele quer te ver contente Mexa na calca meluda, que eu vou te passar o 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 frente Mexa na calca meluda, que eu vou te passar o 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 passar Na via safada, só calaca a gã Movi ematá, movimentá Se olha com a piranha Movi ematá, movimenta Se olha com a piranha Movi ematá, movimentá Se olha com a piranha Movi ematá, movimentá Se olha com a piranha 3 Obrigado.